Olá! Na receita de hoje você vai aprender a fazer um pão de nó para bolo de aniversário. É uma receita sem erro. Todo mundo vai acertar porque é muito fácil de fazer. Veja que gostosura! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você está chegando agora, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Inicialmente, eu unto a forma, mas só o fundo dela. Depois, cubro o fundo dela com papel manteiga. Eu unto só para segurar o papel manteiga no fundo da forma. As laterais, as laterais eu não unto porque o pão de nó cresce bastante. Se eu untar as laterais, ele vai murchar. Então, não untando as laterais, ela segura o bolo no lugar. Em seguida, eu peneiro a farinha de trigo. Pronto! Agora, eu pego o fermento e coloco, misturo com a farinha de trigo. Coloco aqui. Dou uma misturada. E reservo. A tigelinha que está com a água, eu coloco dentro dela o óleo. E coloco também a baunilha. Dou uma misturada aqui. E reservo. Vou fazer a massa do pão de ló. Observe que esta receita tem um pouco mais de estrutura. Porque ela usa água e usa também óleo. Eu vou colocar na batedeira. As claras. E vou bater em velocidade máxima. Até ela ficar em ponto de neve. Ou seja, ficar em picos firmes. Veja que as claras ficaram em ponto de neve. Ou picos firmes. Olha, mesmo que eu vire uma colher assim, ela não cai. Agora eu vou ligar de novo a batedeira em velocidade média. E vou colocando o açúcar aos poucos. E deixo batendo até ele começar a ficar brilhante. Pronto, olha. Já ficou brilhante. Agora vou continuar batendo. Eu desligo a batedeira só para poder falar. Vou continuar batendo em velocidade média. E vou colocando as gemas. E vou colocar a batedeira só para poder falar. E vou colocar a água misturada com óleo e a baunilha. Aos poucos. E vou batendo até integrar. E vou pegar a batedeira. Pronto, já está integrado Agora eu tenho duas opções para continuar Uma é a seguinte, se a minha batedeira a velocidade mínima for bem baixinha mesmo Se na minha batedeira a velocidade mínima for bem baixinha mesmo E eu vi que não é Se fosse bem baixinha eu continuaria batendo em velocidade mínima E colocaria farinha de trigo aos poucos aqui Como a velocidade dela não é tão pequena assim A velocidade mínima Eu vou colocar o conteúdo da batedeira Nesta tigela E agora eu vou colocar Vou colocando a farinha aos poucos E vou misturando com o fuê O fuê aqui é muito importante Para que a gente não perca a aeração da massa Então aqui bate devagar Na verdade eu não estou batendo, estou só misturando Pronto, coloquei toda a farinha Agora com muita calma Eu vou misturando aqui Até ficar tudo incorporado Cuidado para não deixar nada no fundo da tigela Mistura bem, com calma Se tiver alguns grânulos você vai desmanchando Na hora que eu vejo que toda a farinha foi incorporada Daí já está pronto Raspa bem o fundo Olha, veja como é que a massa fica Olha que beleza Está a massa linda Agora eu vou colocar a massa Na forma Olha que beleza Pronto Olha, não precisa nem Nivelar aqui Porque já está praticamente nivelado Agora vou levar a forma Ao forno pré-aquecido 180 graus Por aproximadamente Eu acredito Com uns 45 a 50 minutos Ou até ficar firme E levemente douradinho Por cima Para saber se está assado Aperte o bolo com os dedos Não fure Porque isso pode fazer o bolo murchar Só faça o teste do palito Depois que tiver certeza De que o bolo já está assado Vamos ao forno Vamos colocar no forno E vamos aguardar Vamos tirar do forno Nossa, que bolo lindo Olha aí Ficou maravilhoso Antes de tirar do forno A gente verifica com o dedo Se o bolo já está firme Daí pode fazer O teste do palito No caso eu uso uma faquinha Porque esse bolo é muito É muito alto Coloca a faquinha Puxo Olha Se sair sem sinal de massa Como saiu aqui limpinho O bolo já está assado Vamos deixar esfriando Para depois a gente Poder continuar Desenformar Vamos desenformar o nosso bolo Vamos tirar Nossa, olha que bolo lindo Caramba Vou tirar Ainda não vou tirar Aquele papel manteiga Que eu coloquei Primeiro eu vou Cortar aqui Para nivelar Este pedaço aqui Vai ser A alegria da criançada Vou dar para a criançada comer Agora eu vou Desvirar o bolo Agora eu tiro Aquele papel Manteiga Vou desvirar de novo Vou colocar Nesse pratão aí E agora eu vou cortar Vou cortar em duas fatias Só porque O bolo não ficou muito alto Olha que sensacional Não resisto E vou comer um pedaço Daquela parte Que eu tirei de cima Vamos provar Esta delícia Que acabamos de fazer Mesmo sem recheio Ficou delicioso Para rechear Você pode fazer o seguinte Aqui vai aparecer o link Do creme de confeiteiro É um creme delicioso Super delicioso Você pode recheá-lo Mas não se esqueça O seguinte Você primeiro Você umedece A fatia Pode ser Com leite Com um pouquinho De açúcar Você umedece Daí coloca o creme Daí coloca A outra fatia junto Umedece Daí você coloca Uma cobertura Cobertura Que você quiser Agora gostaria De pedir-lhe o seguinte Se você gostou Clique no botão gostei Se estiver chegando agora Inscreva-se Clique no sininho Para ativar as notificações E receber todas as novidades Deixe um comentário Por escrito Compartilhe este vídeo Nas redes sociais O bolo ficou super delicioso A família agradece De todo o coração Pela sua gentileza De assistir nosso vídeo Desejando que sejamos Todos sempre na paz de Deus Despedimos-nos Enviando-lhe um grande abraço Tchau para você Não se esqueça De assistir nossos próximos vídeos Beijos Tchau 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 Tchau